Música Toda vez que falarem que o nosso sonho não vale a pena, a gente vai treinar Vamos ter na nossa cabeça que o nosso sonho tudo bem a gente tem Independente do dinheiro, independente de quem vai Quem não solta pessoas que constrói, que enxerga o mesmo sonho que você Temos a certeza de uma coisa, quem acredita nunca está sozinho Porque aqui é uma prova, já tivemos descoço, mas é o seguinte Pois é uma noiva e chuva, o vagabundo está de pé nessa prova Música Não são aqueles que se dizem tão normais Note quem duvida que os sonhos podem ser reais Eu levo comigo as raízes do meu pai Ovo teu legado, levo palavras de paz Que nem param me prender ao chão Além dos vagabundo, com os meus evolucionários Eu não estou passando maior, nem deixe de agrair Me convidar para o mundo inteiro aqui Que nem param me prender ao chão Que nem param me prender ao chão Eu não estou passando maior, nem param me prender ao chão Que nem param me prender ao chão Não só passe lugar, nem peixe de andar E vou gritar pro mundo inteiro ouvir E o vagabundo é de pé E o vagabundo é de pé E o vagabundo é de pé Sem o lugar viver, sem te chorar A fé de Deus Sem o lugar viver, sem te chorar A fé de Deus E o vagabundo é de pé E o vagabundo é de pé E vocês são o programa de batalho Antes de tiverem, seja na vida ou seja no Deus E mais do que representar Vocês são os nossos cantos E acabando aqui E acabando aqui Eu quero muito barulho Porra!